Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês os 10 motivos para você manter o cartão azul em finte. Logicamente, é uma tática que eu uso para mim, se você se inspirar e achar que vale a pena manter o cartão, logicamente que é super válido manter o cartão azul em finte, que é um dos melhores de companhias aéreas do Brasil e hoje completando, logicamente, nesse ano de 2024, 8 anos de canal Cartões de Crédito Alta Renda com vocês. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Quem não sabe, ou para quem já sabe, o cartão Azul Infinity, ele é um dos melhores cartões em viagens do Brasil, onde o cartão pode lhe dar assentos exclusivos, espaço mais em todos os voos da Azul. Além disso, também te dá para você a possibilidade de usar salas VIPs ilimitadas em Congonhas e também em Campinas. E também o cartão te dá até duas viagens gratuitas por ano, internacional, nacional ou duas nacionais, sem contar a categoria Diamante, que é um luxo desse cartão. Bem, eu vou falar para vocês os 10 motivos para que você tenha em suas mãos o cartão em pinte e não cancele ele. Porque, como acabei de falar, ele é um dos melhores cartões estratégicos para viagens. Lembrando que o cartão, para quem não viaja com a Azul, não acaba sendo interessante manter o cartão. Agora, você que tem frequências de uso voando com a Azul, logicamente que é uma jogada fundamental e fenomenal para o uso do cartão de crédito Infinity Azul. Tá certo? Bem, vamos começar pelos motivos que eu gostaria de ficar com o cartão. O primeiro motivo é que existe a possibilidade de você isentar anuidade por gastos ou tentando na central do Itaú. Por gastos mensais, 20 mil por mês, você isenta anuidade ou 10 mil por mês, isenta 50% da anuidade. Então, 10 mil a 19 mil, 999,99, 50%. 20 mil ou mais, 100% da isenção da anuidade. Cinco cartões adicionais inteiramente gratuitos, certo? Junto ao cartão. E a possibilidade de eu conseguir também com a central de cartões, conforme eu estou mostrando para vocês, conseguir um desconto de 90% da sua anuidade no ciclo atual. Sua anuidade vai ficar R$1,00 por mês. Posso aplicar? Opa! Pode aplicar. Eba! Desconto aplicado com sucesso, ou seja, 90% da anuidade. R$100,00 por mês, ou seja, R$1.200,00 você vai pagar no ano da anuidade. No caso aqui, 12 parcelas de R$1,00. Você tem cabimento disso? Olha bem. Sua anuidade vai ficar de R$1,00 por mês. Posso aplicar? Gente, que loucura, né? R$1,00 a anuidade do cartão Infinity. Tem cabimentos... Ou seja, 100% aplicado. É considerado 100%. Por tudo que ele oferece, cara, R$1,00 não é nada. Portanto, esse é um dos benefícios que dá para ficar com o cartão Infinity, com isenção pela central ou até mesmo pelos gastos mensais. Essa é uma das melhores oportunidades de segurar um cartão que não tem anuidade com benefício como esse, tá certo? Benefício 2, que faz com que você segure o cartão Infinity da Azul, é a possibilidade dos pontos turbo que a Azul trabalha. Esse cartão tem algumas versões de pontuação que eu vou explicar. A primeira pontuação dele é os 3 pontos por dólar gasto nacional, 3,5 pontos por dólar gasto internacional. Esses pontos a gente chama de pontos Companion Pass, onde eu posso comprar o acelerador por 2% na fatura e dobrar a pontuação. Então, 3 pontos nacionais viram 6 pontos nacionais e 3,5 pontos internacionais viram 7 pontos internacionais e esses pontos somam para o Companion Pass. Ou seja, naquela tática de ganhar as passagens de cortesia gratuitas ou executiva gratuita, esse acelerador faz com que você chegue mais rápido a essa jogada estratégica. Então, é um também dos motivos que faz com que eu fique com o clube o cartão azul. Acelerador de pontos, cartão pontos turbo e também os turbo da Azul. Ou seja, nessa jogada, até o mês de setembro, sempre a Azul prorroga. Se você usar nacional, pontua 4,5 por dólar gasto. E se usar fora do Brasil, 5,25 por dólar gasto. Esse é um dos motivos que também faz com que o cartão tenha a maior pontuação do clube de fidelidade, dando a Azul aí também nessa jogada estratégica em querer manter o cartão, tá certo? Então, já são dois motivos que me fizeram eu ficar com a Azul. O primeiro motivo, a possibilidade da isenção. E o segundo motivo é a pontuação do cartão. Outro motivo legal é que o cartão te dá 5 adicionais gratuitos com direito a salas VIP. Então, eu posso usar tanto em Congonhas, voando com a Azul, ou também em Campinas, voando com a Azul. E além de dois acessos ao Dragon Pass, ao Visa Airport Companion para cada cartão adicional. Então, o titular, mais 5 adicionais, cada um com dois acessos grátis ao Dragon Pass, também legal. Não tem anuidade, salas VIP, pontuação boa que vai cair para mim os adicionais usando. Então, terceiro motivo que me faz querer manter o cartão também, tá certo? O quarto motivo do cartão é que quando eu contrato o cartão da Azul, ele me joga para a categoria diamante, que é a categoria máxima do clube da Azul. Ou seja, é o único cartão no Brasil e também de companhias aéreas que leva o cliente à categoria máxima do clube, de fidelidade. Então, do cartão Infinity, eu passo a ser diamante no clube da Azul, também sendo vantajoso de querer manter essa jogada. Então, esse é o quarto motivo. O quinto motivo é que todos os voos que eu fizer voando com a Azul por ter o cartão Infinity e eu virei diamante, todos os voos que eu fizer titular do cartão, eu tenho direito àquele espaço maior de poltronas. Então, sempre que eu viajar no Brasil, sempre eu vou ter comigo aquele espaço mais de poltronas porque eu sou diamante através do cartão Infinity. Outra possibilidade é que eu posso, com esse cartão, atingir 50 mil pontos qualificados usando o cartão ou usando a estratégia do acelerador, que vai dobrar a pontuação, e ele me faz com que eu consiga ter uma passagem cortesia de graça, uma ida e uma volta internacional e uma ida e uma volta nacional batendo os 50 mil pontos qualificados. Mais ou menos, para que você entenda quanto seria o gasto, se você tem um gasto de 4 mil por mês, e você tem o dólar a 5.45 multiplicado por 3, você vai ganhar 2.201. Se você colocar o acelerador nesses 4 mil, você vai ter, então, 2.201 vezes 2, daria 4.402 vezes 12, 52 mil pontos, ou seja, 4 mil de gastos mensais. Com o acelerador, você ganha, então, a passagem cortesia, uma ida e uma volta. Só lembrando que uma passagem cortesia nacional tem um custo X, devendo do estado que você for, e uma executiva que você pode viajar para Lisboa, Lisboa, Paris, Fort Lauderdale, Orlando, você pode ir para Curaçal, né? Você pode ir para vários lugares usando a Azul, viagens pelo aplicativo internacional, tá certo? Bem, esse é um dos motivos que me faz com que eu consiga manter o cartão, que é o Companion Pass, e ganhar duas passagens de cortesia, uma nacional e uma internacional, ou duas nacionais para o acompanhante. Lembrando que nessas novas regras, eu preciso comprar a minha no cartão de crédito, né? E a do acompanhante sai de graça, tá bom? O sétimo motivo que faz segurar o cartão é a possibilidade de eu ganhar uma executiva de ir de volta de graça. Como assim, Leandro? Da mesma jogada do Companion Pass, que eu consigo ganhar uma passagem cortesia internacional e de volta de graça para o acompanhante, e uma nacional e de volta, ou duas nacionais, eu consigo, com 100 mil pontos qualificados, usando o cartão da Azul ou com o acelerador, chegar aí à meta de ganhar a passagem executiva. Então, se eu bater 100 mil pontos no cartão, uso do cartão, eu vou conseguir a passagem cortesia, mais a executiva. A executiva é uma ida e uma volta. E eu posso usar a estratégia, por exemplo, eu e meu acompanhante ir, e a volta eu posso voltar de econômica, ou só eu ir e voltar de executiva, meu acompanhante vai e volta de econômica. A jogada estratégica é você que vai fazer. Mas existe a possibilidade de eu conseguir a executiva usando o cartão em fim de da Azul, por isso eu chego aí ao sétimo motivo que me faz segurar o cartão. O oitavo motivo que me faz segurar o cartão é que eu posso, nessa mesma jogada estratégica, de conseguir viajar e voltar de executiva, eu e o acompanhante, eu pego os dois acessos que eu tenho direito de ir de volta, eu posso fazer a ida, nós dois de executiva, e a volta, se for por Lisboa, Fort Laudale ou Orlando, eu posso trocar os pontos que eu tenho, 125 mil pontos, no caso diamante, para poder fazer a minha volta de executiva, com um ponto. Então eu posso trocar a econômica por executiva, no valor de 125 mil pontos, caso tenha disponibilidade de assento neste voo. Então como existe a possibilidade de eu trocar o assento por pontos, 24 horas antes do voo, é uma tática legal que a Azul permite, uma vez que as companhias, por exemplo, a Smiles e a Latam, não permite fazer isso. A Latam permite você dar upgrade por cupons que geram através dos benefícios que você tem de fidelidade com a Latam, e a Smiles não permite fazer isso. Então você teria a Azul, a única que no Brasil permite você fazer uma jogada dessa, que é trocar os pontos 24 horas antes do voo, por uma executiva. Então acaba sendo interessante também, faz com que eu consiga manter o cartão, é uma outra tática legal, que me faz segurar o cartão, oitavo motivo de manter o cartão Azul Infinity. Outro ponto legal do cartão, é que os pontos do cartão Infinity da Azul, enquanto ele estiver ativo, toda vez que eu usar o cartão, os pontos do cartão que eu recebo nunca expiram. Então é um cartão bom, que a validade dos pontos nunca expiram, e eu posso usar os pontos da companhia da Azul para usar no site Azul Viagens, e fazer pacotes de viagens usando os pontos da Azul. Então vários membros do canal, e eu inclusive, já troquei pontos da Azul por hotéis e resorts. Por exemplo, no Panamá, eu fiquei no resort usando os pontos da Azul. Outros membros trocaram os pontos para ficar em resorts, lá em Foz do Iguaçu, e em outros países usando os pontos da Azul. Outros membros foram para Nova York, Orlando, Miami, usando os pontos da Azul, na troca de pontos por hotéis, super baixos, com desconto aí no site da Azul Hotéis. Então é uma outra possibilidade, que faz com que a gente segure o cartão, pelos pontos nunca expirarem, e eu tenho a possibilidade de trocar os pontos por outros produtos, mas não somente por viagens, tá certo? O décimo motivo não é ligado exatamente ao cartão Infint em si, ao conglomerado do que é o Azul. A Azul, por eu ter o Infint, e eu virei diamante, eu consigo todos os benefícios da categoria diamante. Ou seja, eu sou diamante, eu sou Infint, então eu tenho benefícios por ser essa jogada triunfal da Azul com cartão. Só para você ter uma ideia, por eu ser diamante através do cartão Infint, eu me mantenho como diamante, eu viajo com a Azul, eu posso comprar no site Azul pelo mundo, usar as parceiras da Azul, e ganhar, por exemplo, uma viagem, por exemplo, para Dubai, viajar com as milhas Azul para Emirates. Eu posso usar várias companhias que estão ali, junto com a Azul, no Azul pelo mundo, e viajar internacional, sem o uso do aplicativo da Azul. eu vou usar o site, chamado Azul pelo mundo, e trocar pontos da Azul para viagens internacionais, como eu acabei de falar para você, a parceira Emirates faz parte do jogo, tá certo? Além disso também, a Azul, ele me dá a possibilidade, no clube da Azul, com o cartão Infint Azul, porque eu sou, eu falo dessa forma, porque o cartão me deu a possibilidade do diamante. Então eu vou ganhar, comprando uma passagem pela United, pela Azul pelo mundo, eu tenho direito a uma bagagem de até 23 quilos para levar de graça junto ao voo da United, comprando com milhas da Azul. E eu também tenho até duas bagagens, três bagagens, de até 23 quilos, dependendo de onde você for, fora do país. Então, de graça, eu tenho direito a todos esses benefícios que eu expliquei para vocês, que é os 10 motivos, mais tudo isso daí, e mais, só para eu ter uma ideia, por ser diamante, em alguns pontos estratégicos de viagens no Brasil, o Safer, que é um táxi de graça, que eu desço no aeroporto, ele me leva para o hotel praticamente sem pagar nada. Como é o caso de Recife, que paga até R$60,00 até o destino final, Vitória e Espírito Santo, que levam você até o destino final, até R$60,00 o valor da corrida gratuita por ser diamante, e outros mais, e outros mais de estado que tem, como Belo Horizonte também tem, você pode fazer esse uso. E sem contar os outros benefícios, que é ser um cliente diamante. E no caso diamante, ainda eu posso ganhar uma passagem de cortesia de graça. Se eu fizer 12 trechos e mais 12 mil pontos qualificados no clube, eu ganho mais uma passagem de cortesia, ou seja, no total, são três passagens de cortesias que eu posso ganhar de presente. Três nacionais ou uma internacional pelo Infinity, uma nacional pelo Infinity e uma nacional pelo Diamante, ou seja, uma internacional, duas nacionais ou três nacionais. Tudo isso faz com que os dez motivos de se manter ao cartão Infinity. Lembrando que para essa jogada, você teria que estar usando o cartão, teria que estar usando a Azul Viagens, no caso, a aeronave, viajando com a Azul, usando ela como um cartão de uso no cotidiano da sua vida para manter o cartão, então, ativo. E aí sim, valer a pena para esses dez motivos para não cancelar o cartão Infinity. Caso não se identifique com o que eu estou falando, não tem necessidade de ter o cartão da Azul. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Alex Costa, um grande abraço. Agamenon Batista de Oliveira, um grande abraço. Clóvis Juliano Júnior, um grande abraço. Alfredo Luiz, Márcio Sobral, Diego Alcântara, um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto